Bom, então, olá a todas e todos. Eu sou o professor Pablo Lima, coordenador da linha de humanidades do Promestre, o FMG, na Faculdade de Educação. E hoje temos uma reunião da linha de humanidades sobre o Comitê de Ética e os procedimentos, o processo de submissão e aprovação dos projetos de pesquisa no Comitê de Ética. A gente sabe que esse é um assunto que é de interesse de todos e todas estudantes do Promestre, tanto estudantes como também docentes do programa. Todas as pesquisas, até onde eu entendo, então, por isso até já a importância dessa reunião, até onde eu entendo, todas as pesquisas que envolvem seres humanos, recomenda-se que elas sejam submetidas, apreciadas e, se necessário, ajustadas e aprovadas no Comitê de Ética em Pesquisa da própria Universidade Federal de Minas Gerais, numa relação, em sintonia com a Plataforma Brasil, que eu entendo que é o Comitê de Ética em nível federal. Então, por isso, o assunto é interessante, importante para todas e todos os pesquisadores. Então, nós convidamos para apresentarem suas experiências as pesquisadoras Elayne Aguiar, da turma de 2019, e o pesquisador Ricardo Pinto de Paula, da turma de 2020, ambos meus queridos orientandos. A reunião foi... Convidamos todas as pessoas, todos os professores e estudantes para essa reunião. Temos já alguns estudantes e uma professora presente, professora Sirlene, a Mércia e a Maísa estão presentes, são estudantes, e aguardamos a chegada de mais pessoas. Então, primeiro, vamos ouvir Elayne e Ricardo, e, em seguida, a gente faz um debate com dúvidas, perguntas dos demais participantes da atividade. Tá bom, gente? Então, agradeço muito a Elayne e o Ricardo por aceitarem o convite e já passo a palavra para vocês. Fiquem à vontade. Iniciei a apresentação do nosso PowerPoint. Só introduzindo mais ou menos aqui que o comitê de ética, ele tem uma função que é mais burocrática. A ética na pesquisa, ela vai perpassar toda a pesquisa, do início ao fim, mas o comitê de ética, digamos, que é esse organismo que vai regulamentar a questão mais burocrática da pesquisa. E o que a gente vai mostrar aqui é mais ou menos como submeter esse projeto, quais são as regras, quais são os documentos, e o que é necessário, então, para a submissão desse projeto ao comitê de ética em pesquisa. Passo para o Ricardo. Ok. Outra observação que é muito importante é que há, sim, uma certa impreensão negativa em relação ao processo burocrático do COEP, do SEP. Porém, é muito importante para o pesquisador e a pesquisadora começarem a entender esse processo, porque na vida do pesquisador e da pesquisadora, além do mestrado, existirão outras pesquisas que serão desenvolvidas, seja por meio de bolsas ou independentemente. E é um processo que acaba contribuindo para a profissionalização do pesquisador. porque, no curso de mestrado, e suponho que no curso de doutorado, nós aprendemos como elaborar e estruturar um projeto de pesquisa, como desenvolver um referencial teórico, como estruturar de uma ideia, desenvolver uma problemática e caminhar no percurso dessa problemática para trazer contribuições para a sociedade. Porém, isso seria a parte existencial da pesquisa, a parte do envolvimento existencial do pesquisador. Porém, que toda pesquisa incide registros, documentos, e que, em verdade, é muito necessário ao pesquisador e à pesquisadora estarem inseridos dentro desse processo, porque a pesquisa científica está em um momento de grande fusão, não só no país, mas em todo o planeta. Você veja bem, hoje tudo está sendo discutido com base em pesquisas, em todas as áreas do conhecimento, nas ciências sociais voltadas para a educação, na verdade educacional, está surgindo um espaço muito mais amplo. E, por exemplo, quando nós vamos participar de seminários, de congressos, em áreas de nossos próprios interesses, nós estaremos em contato com pessoas que já estão dentro desse processo, que já entendem esse mecanismo da profissionalização do ser pesquisador. Então, o COEP, em verdade, ele é uma escola também, é uma disciplina a parte desse tipo. Então, posso começar, Elaine? Sim, pode. Ok. Então, vamos lá. Nós dividimos, pessoal, a nossa conversa com vocês, aqui a nossa fala, em quatro momentos. Então, vamos considerar assim, em etapas. É com foco no CEP, alguns chamam de COEP, outros de CEP, enfim, eu comecei a chamar de COEP e aí ficou. É até para explicar, Ricardo, o porquê da diferença, porque a UFMG adota COEP e as outras adotam CEP. Exatamente. Então, veja bem, na etapa inicial, o mestrando e a mestranda irão desenvolver alguns procedimentos que podem ser feitos de forma remota, sem precisar de ter que haver um deslocamento. Ok? Isso contribui muito para que a gente aproveite mais o tempo para melhorar a documentação, apurar melhores, de forma mais mais consistente a escrita do próprio projeto e dos dados. Bom, durante o nosso percurso nas disciplinas, nós trazemos uma ideia, desenvolvemos essa ideia e transformamos essa ideia no projeto. Ok? O projeto, normalmente, ele vem, primeiramente, com o memorial, depois o problema de pesquisa e a contextualização. Nesse problema e contextualização são difundidos os motivos que levam o pesquisador a fazer aquela pesquisa, que o levam a pesquisar aquele tema na perspectiva daquele problema. E, partindo daí, surgem as hipóteses que vão traçar, em verdade, os objetivos. Objetivos específicos que, em conjunto, vão formar um grande objetivo. Qual que é o seu objetivo com essa pesquisa? Ok? E, partindo disso, busca-se construir um referencial teórico para que você tenha uma base teórica para dialogar com a sua experiência profissional, ok? E, também, com a sua experiência de vida. São três pensamentos que vão estar incluídos aí. Esse referencial teórico vai te dar possibilidade para você abrir uma discussão. sobre como que o seu problema de pesquisa está sendo discutido em artigos, em livros, em seminários e congressos. Como que está, hoje, a pulsação desse tema que você está querendo pesquisar, ok? E, aí, você, com base no referencial teórico que você tomou de início, de curso, para começar a pesquisar, você vai passar, então, a apresentar uma espécie de uma discussão bibliográfica, né? O que pesquisadores atuais estão pensando sobre esse problema, ok? E, partindo disso, você tem um projeto de pesquisa. E este é um processo de construção que a gente se envolve em diálogo com as disciplinas obrigatórias e eletivas do mestrado, no caso, do promestre. Porém, quando a gente chega com o projeto para entrar com ele no COEP, o que acontece? Nós temos que adaptar essa linguagem que nós construímos e essa linguagem, essa ordem, essa organização mental do projeto, nós vamos ter que adaptar para a linguagem específica do COEP. Por quê? Quando você chega no... quando você se cadastra na Plataforma Brasil, ok? Lá você vai cadastrar o seu projeto. A partir do momento que ele estiver cadastrado, vai abrir para você um formulário, um formulário extenso, ele é segmentado por abas e cada aba desse formulário ele vai pedir para você inserir informações do seu projeto. Porém, porém, alguns projetos já são construídos no curso das disciplinas do mestrado dentro da linguagem que está sendo pedido ali no formulário da Plataforma Brasil. Outros não. Por quê? O pesquisador já desenvolve o seu projeto, a escrita do seu projeto dentro de uma perspectiva que vai influenciada muito pela sua metodologia. Um projeto de pesquisa, de uma pesquisação, ele tem uma estrutura, ele tem um pensamento, uma organização mental diferente de um projeto de pesquisa, de uma metodologia, de uma pesquisa, por exemplo, etnográfica na linha narrativa. Entende? Então, é por isso que não há, durante, não existem projetos iguais. É como se não existisse, entre aspas, uma receita para se fazer o projeto. Por isso, cada mestrando tem o seu projeto, desenvolve o seu projeto, porém que, em alguns projetos, a metodologia, ela é segmentada em subtópicos, outros não. Já é uma metodologia já sintetizada num único tópico. o referencial teórico, ele muitas vezes está junto com a discussão bibliográfica, conforme com a metodologia de pesquisa que você utiliza. Ok? Outros projetos, não. E o que eu senti muito quando eu fui inserir o conteúdo textual do projeto que eu desenvolvi dentro da plataforma Brasil, eu tive que adaptar, ok? Alguns, reorganizar, aliás, eu tive que reorganizar o texto do meu projeto para que ele coubesse ali. Entende? Porque, quando você abre lá, é solicitado alguns termos que você precisa de estar bem ligado para não informar uma outra coisa que, em verdade, não é o que está sendo pedido. E como é que eu descobri isso? Foi lendo, justamente, os tutoriais. E é impressionante, né? Então, vamos lá. Primeiramente, a pessoa escreve o projeto que reajusta conforme a orientação, vai reajustando esse projeto. Depois, o mestrando e o orientador encaminham para o parecerista. O parecerista vai analisar o projeto e vai dar o retorno para esse mestrando e para o orientador conjuntamente o parecer. O parecer, eu tive o prazer enorme que foi a década que fez o parecer do meu projeto, quando eu exibiu, fiquei muito emocionada, porque é o parecer que ele tem uma importância de tamanho, porque é uma pessoa com um acúmulo de conhecimentos, de experiências de vida, de técnica, de projeto, de experiência como pesquisador que te dar uma opinião profissional, uma opinião acadêmica sobre o seu projeto. Isso tem muita importância, né? inclusive, tem importância também para o professor orientador. Então, partindo deste parecer, ok? Muitas das vezes pode acontecer do parecer vir solicitando alguns aditivos, alguns acréscimos, alguns reajustes, outras vezes, não. O parecer, ele já vem indicando que o seu projeto ele já está ele está escrito de uma forma próxima do completo e que você já está em condições de apresentar. Então, o parecer, ele é muito importante porque o POEP vai perceber assim, olha, existe um processo de construção acadêmica acompanhado por um orientador com base em disciplinas, porém, além disso, existe o parecer da universidade, da escola, como se fosse assim, um aval da escola endossando aquele projeto. Isso é muito importante para o POEP. Conforme o parecer que vem, o que está escrito no parecer, não é que vai influenciar de uma aprovação ou uma reprovação, mas ele já, inclusive, contribui muito para o processo de análise do parecerista lá. E o parecerista, ele lê sim, ele lê o parecer, ele lê o projeto, entende? Então, isso já vai ajudando o parecerista a compreender porque lá são poucas pessoas, são muitos projetos e são especialistas em projetos de pesquisa, mas que leem dentro da área de educação, diversos projetos. Então, por isso, a sua escrita tem que ser bem objetiva, com palavras simples, com palavras que você possa comunicar de uma forma direta, sem cair na, 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 enfim, na falta de consistência, obviamente que não. Então, com esse parecer, tá? o mestrando vai enviar por e-mail, ok, a secretaria, o pedido de formação de onde, qual é o departamento que o seu orientador ou a sua orientadora está vinculado dentro da, dentro da faculdade de educação. No caso do meu professor orientador, que é o Pablo, ele está vinculado ao DMTE. então eu pedi um e-mail à LINE, da secretaria do povo, promessa, pessoas excelentes te atendem assim com a maior boa vontade, né? Respondem de forma pronta, rápida, aí, o que que acontece? Um outro professor de uma outra área, mesmo dentro da linha de humanidade, possivelmente, ele possa estar dentro de um outro departamento. aí o que que é preciso ser feito? Você vai fazer um e-mail anexando o parecer e uma solicitação diretamente para a secretaria deste departamento, ok? Rapidamente, eles te respondem com um documento informando que é um adreferendo, eles fazem um registro no seu parecer e o parecer volta com um adreferendo deste departamento, ok? Então, esse documento é um dos mais importantes, viu? É, uma aprovação adreferendo, né? Mas aí, o projeto ainda é apreciado pela Câmara Departamental. Ok, vai, 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 vai complementando aí. Vai chegar lá, vai chegar lá. Ok, pode virar a página, Elaine, por favor. Aí, a partir... Ricardo, só porque eu estou meio que olhando o tempo e já foram 20 minutos. Nossa, não pode mesmo? É, para a gente focar no COEP e até o pessoal entender o processo. Senão, eu vou entrar em muitos detalhes. Ah, não, pode continuar, é só para a gente focar mesmo no COEP, porque senão o pessoal acaba não vendo como foi o processo, não é? Tudo bem, então vamos lá. A partir desse, desse, parecer, né? O mestrando, ele vai entrar na plataforma Brasil. É esse endereço que está aqui na tela, ele vai fazer o seu cadastro, vai gerar um login e senha, ok? E aí, a partir daí, o orientador, ou o orientador, orientador, entra na plataforma, cadastra o seu projeto de pesquisa, ok? Então, o orientador, ele passa a ser responsável pelo projeto e o mestrando como um assistente. E a partir desse cadastro, pode acontecer também, o orientador, ele pedir para que você mesmo faça esse cadastro, não tem problema, você pode fazer. E aí, a partir de então, o mestrando, ele vai acessar a plataforma Brasil pelo próprio login e é onde ele vai entrar no formulário para preencher o conteúdo que vai estar sendo solicitado lá, tá bom? Pode virar. Por favor. Esta é a página da Plataforma Brasil, tá vendo? Então, todas as vezes que você estiver utilizando, é sempre você digitou aquele endereço, entra sempre nessa página, tá? E como é um formulário muito extenso, você não consegue preenchê-lo de uma vez. E outra coisa, você saiu, você volta sempre logando nessa página, tá? Aí, eu destaquei com uma setinha para quem vai cadastrar, né, onde está, está aí aparecendo, né, primeiro vai fazer o cadastro, o formulário para preencher o projeto só depois, primeiro vai vir um formulário de cadastro e já nesse início vai ser solicitado uma série de documentos pessoais, né, então, esse cadastro já dá um certo trabalho, digamos assim. Pode falar. Ok. A partir do momento em que o projeto está cadastrado, você já vai ver na tela, isso já dentro da plataforma Brasil, tá? Essa página, Ricardo, é a primeira para fazer o cadastro. Aí, tá vendo aqui embaixo? Tem um, tem as bolinhas? Ah, sim. Aí, aqui, a gente vai passando, né, as várias etapas até concluir o cadastro. aí nós vamos chegar ainda na página do, para cadastrar o projeto. Ah, então, tá, pode ir passando. Vocês estão vendo o modelo, o formulário, é isso, o tempo inteiro. Aqui vem o título, você vai digitar o título, o pesquisador responsável, que é o orientador, a palavra-chave, deixa bem, aí são as mesmas palavras-chave do texto do seu projeto, ok? E aqui você tem a opção de selecionar o título de projeto, né, e a sua, essa informação que você passa. E aí, quando o projeto já está cadastrado, fica aqui mais abaixo, ele já fica disponível para a gente acessá-lo, né? Aqui é só para vocês verem como que é feita essa submissão dentro da plataforma. da forma como está aí, então, o projeto fica aqui nas abas de baixo. E aí, veja bem, você vai perceber que se o seu orientador, orientadora, ele orienta três projetos, ou quatro, seis, os projetos que ele orienta e que vai estar em processo de análise no COEP vai aparecer. Então, sempre quando você for alterar ou dar contabilidade ao preenchimento do seu projeto, você tem que clicar no seu projeto, ok? E até uma coisa interessante que nós fizemos, né, Ricardo? A gente só entrou no login do Pablo, começamos a preencher o nosso projeto, nos cadastramos como pesquisadores auxiliares, saímos e a partir daí a gente fez tudo pela nossa plataforma mesmo, exatamente para não ter essas interferências. Exatamente. Então, vamos lá. Quando a gente entra no formulário, tá? Você tem que estar com o seu projeto na tela do computador para que você possa, em alguns momentos, você pode simplesmente colar. Outras vezes, você dá uma lida e readapta o seu texto ou pega trechos de um tópico do seu projeto e de outro tópico e reúne num único tópico e coloca lá, o título tem que ser o mesmo nome, tá, gente? Normalmente, o nome completo. As palavras-chave são as mesmas, mas chegar lá, desenho. Desenho, gente, é uma síntese do resumo. As pessoas fazem muita... Eu comecei com muita gente e todo mundo chegou à conclusão que é a síntese do resumo. O resumo é o resumo do projeto. Muitas vezes, por exemplo, naquele formulário do projeto do Pró-Mestre, você tem lá o memorial e do memorial já entra no problema de pesquisa. Não tem um resumo ali. Então, você vai precisar de escrever um resumo, tá? Que é justamente o resumo de todos os tópicos do seu projeto. Ok? Introdução. Seria, assim, uma apresentação e contextualização do seu problema de pesquisa, tá? Incluindo a sua história de vida, suas experiências empíricas e a fundamentação teórica, finalizando com a sua pergunta de pesquisa. E vai pedir também hipótese, tá? Então, por exemplo, você coloca assim, dica, considerando o problema proposto a ser investigado e estudado por esse projeto, a pesquisa apresenta as seguintes hipóteses. E aí você enumera hipótese uma, duas, três, quatro, tá? Aí chega na etapa dois, que já é o dentro do preenchimento, né? Aí vamos lá. Aí chega lá. Objetivo primário é o objetivo geral do projeto, tá, gente? E o objetivo secundário são os objetivos específicos. Aí você pega os seus objetivos específicos e cola, simplesmente cola um abaixo do outro com ponto e pírculo. Metodologia proposta é uma explicação objetiva de como será desenvolvida a pesquisa, apontando os instrumentos de coleta de dados e as bases teóricas que fundamentará a sua investigação. Ok? Riscos. Essa parte a Elane vai explicar porque é onde as pessoas encontram mais dificuldades para que os projetos sejam aprovados, tá? Pode explicar isso aí. Mas lá na frente eu coloquei até alguns exemplos, aí a gente pode ir passando e aí eu volto dessa parte. Ok, ok. Bom, metodologia de análise de dados é a explicação sobre os procedimentos metodológicos que serão adotados. Então, veja bem, metodologia é o contexto teórico que você vai usar na sua pesquisa para... Seria esse tipo o método, tá? Entre aspas, ok? Que você vai adotar com embasamento teórico. E metodologia de análise de dados, você vai explicar quais os procedimentos que você vai adotar. Então, isso tem que estar bem o atualizadinho. Pode passar. E até lembrando que o que o COEP presta muita atenção e que corre risco do projeto não ser aprovado é exatamente na questão dos riscos e da metodologia. Então, o enfoque do COEP são essas duas questões. Benefícios. É a justificativa do projeto. Bom, se normalmente essa justificativa ela vem no problema, na contextualização do problema. Aí você vai lá e olha onde você está se justificando. Você vai montar um texto e colocar aqui. Aí vem também desfecho primário e secundário. O desfecho primário seria assim, uma informação de que será o que eu coloquei, tá? No projeto que eu fiz. Eu coloquei assim, que vai ser produzido um recurso educativo. É o desfecho primário. E o desfecho secundário eu descrevi como que o recurso educativo vai ser estruturado. Uma outra possibilidade também que foi a que eu fiz, eu coloquei no desfecho primário o que eu esperava que fosse a contribuição da minha pesquisa de maneira geral. No meu caso, ensino de história nos anos iniciais. Então, que isso servisse como um aprofundamento nessa área, eu trouxe as contribuições. E aí, no desfecho secundário, seguindo até os objetivos gerais específicos, eu coloquei o recurso educativo. Tamanho da amostra do Brasil. Você vai informar ali a quantidade de participantes da pesquisa. Tá bom? Cronograma. O cronograma, gente, é uma questão assim também muito delicada. por quê? Quando você vai lançar ação por ação, porém, que elas não caem em uma ordem cronológica. Agora, veja bem, se você fez o cadastro do seu projeto hoje, dia 30 de setembro de 2021, as suas ações têm que começar a partir de 30 de setembro de 2021. e você precisará de calcular que o começo da sua pesquisa de campo tem que ser três meses após a análise do COEP. Então, você precisará de mensurar o seguinte, bom, hoje é 30 de setembro, eu vou precisar de um mês para fazer meu projeto e 30 de oito, beleza? 30 de oito, eu estou entrando com ele no COEP. O COEP precisa de, no mínimo, 30 dias. então, para analisar, se tiver tudo certo, aí beleza, 30 do nove. Aí você vai contar assim, 30 do dez, 30 do onze, 30 do doze. Então, no seu cronograma, você só pode colocar, começar a inserir as suas ações de pesquisas de campo que incluem entrevistas e etc, 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 a partir de 30 do doze. Porque se você colocar antes, só não aprova. Até um parâmetro, Ricardo, que a gente estava usando na turma de 2019, mas aí com a pandemia ficou meio estranho. O parâmetro era o seguinte, entrar no COEP sempre, quem começou lá em, a gente começa em março, né, do calendário normal, entrar no COEP até novembro, mais ou menos, outubro e novembro. Por quê? A gente geralmente começa o trabalho de campo no segundo ano do mestrado. E aí, quando a gente iniciar, porque o COEP ele entra de recesso junto com a universidade, né, esse recesso antes, né, era de dezembro a março, então, eles iam retornar, dava tempo de sair, o parecer do COEP antes de iniciar a pesquisa. Agora, assim, para a gente deixar bem claro, né, que isso é uma formalidade. No meu caso, por exemplo, eu entrei, mas não saiu. E aí, eu tive que ir para a pesquisa de campo, né, e aí eu comecei, e aí ele saiu logo que eu estava lá. Se eu não tivesse feito isso no meu caso, que a pandemia pegou a minha pesquisa, eu não teria conseguido fazer o trabalho de campo em momento nenhum, né, mas o ideal é esse prazo aí, mês de novembro. Então, o que vocês podem calcular? Um prazo de até dez meses do início do mestrado. É, porém, que... Bom, gente, eu queria dar uma... Eu queria dar um pitaco. Ai, que bom! É que eu vou precisar sair, que eu daqui a pouco vou ter que dar aula, então eu tenho que preparar as coisas da aula. Mas eu queria dar esse pitaco antes de sair. Desculpa a interrupção aí. Sim. É o seguinte, gente, eu até falei com o Pablo, eu sou do comissão lá do COEP, né, do comitê do COEP. Então, é o seguinte, esse pitaco, se eu queria dar. O COEP, gente, eles olham, ele é um órgão muito... O nosso parecer lá é um parecer muito técnico, viu, gente? Viu, Ricardo? Então, é muito técnico. Então, não preocupa, por exemplo, a gente não vai olhar se a sua metodologia é adequada, se o seu referencial teórico é adequado, nada disso a gente olha. O que que fundamentalmente a gente, eles cobram da gente lá, tá? Eu estou aqui, até com uma documentação que eles passam para a gente, para a gente checar. Então, aqui, recomendação para a elaboração de parecer, de projeto, que entra em primeira versão, tá? então, é importante isso que o Ricardo falou, o desenho do projeto, o foco da pesquisa, a hipótese, tá? Se vai ter a mostragem, escreva a metodologia, tudo isso lá na apresentação, é importante você colocar o objetivo, e isso é só para a montagem lá do nosso relatório, tá? Aí, você tem que informar se tem co-participante, se o projeto é de mestrado ou doutorado, se tem financiamento, agora, olha só, o que que é muito importante, o que que pega muita gente, é o tal do termo de consentimento livre esclarecido. se você vai pesquisar, e se a sua pesquisa entra, é, entrevista, grupo focal, se vai envolver ser humano, aí você tem que ir lá, e o que que é importante? Se for, por exemplo, você vai pesquisar numa escola, e tem criança com menos de 18 anos na sua pesquisa, então, você vai ter que fazer, inclusive, tem faixa etária, para você elaborar esse termo de consentimento livre, esclarecido. Então, se for criança muito pequena, você tem que fazer um termo e linguagem adequada para essa criança. Se for adolescente, também, e todo mundo que tem menos de 18 anos que você for entrevistar, você vai ter que fazer um outro termo, separado, para os pais pesquisarem, tá? Para os pais, desculpa, para os pais autorizarem a pesquisa, para os pais autorizarem a participação, da criança, da pesquisa. É que eu estou lendo aqui o papel para ver se eu falo tudo certo. Então, é importante ficar atento, é isso. O COEP, gente, é um órgão que vai olhar muito a parte técnica. E por que que eu quis ir para o COEP? Porque eu sempre falo, é porque eu tinha um monte de orientando, e eu via o povo com a maior dificuldade com esse COEP, eu falei, eu tenho que entender como é que funciona isso. Aí eu fui para lá para ver o que é o negócio lá, tá? Então, eu acho que fundamentalmente eles vão olhar o seu termo de consentimento e o seu cronograma. É isso que o Ricardo está falando também, tá? Ah, e aí no seu termo de consentimento, importante, não pode ter, por exemplo, o cabeçário, o login da UFMG, ou de qualquer outra instituição, porque eles falam que isso vai influenciar o consentimento da pessoa. E outra coisa importante, se tiver mais de uma folha, você tem que deixar um espaço bom para assinatura e rubrica das pessoas que vão ler o termo. Outra coisa importante, que eu acho, é o lugar da sua assinatura, do termo de consentimento também, você tem que falar dos riscos e dos benefícios da sua pesquisa, que eles te cobram isso, então você faz um parágrafo, ó, essa pesquisa, aí não fala que a sua pesquisa não traz risco, não. Eles falam assim, tudo quanto é pesquisa traz risco. Então, você tem lá, a minha pesquisa tem esse, esse, esse risco, e vai trazer esse, esse, esse benefício. Outra coisa importante, você tudo colocar no termo de consentimento livre esclarecido, é quanto tempo, é cinco anos, você vai ficar com esse material que você pegar lá da sua pesquisa, né, do seu campo, você vai ficar com ele armazenado cinco anos, aí você tem que falar, vai ficar armazenado sob minha responsabilidade, aqui na universidade, não vai ser divulgado, e outra coisa, só vou usar esse material para essa pesquisa, então tá. se você for também usar imagem, se você for filmar, tem que ter separadamente outro termo de consentimento de uso de imagem, então você tem que, olha, peço permissão, sua permissão para usar a sua imagem, que vai ser usada só nesse trabalho, ou então se você quer usar mais, vai ser nesse, no outro trabalho, então eu acho que o mais importante que eu gostaria de falar para vocês é isso, o Ricardo está falando muito bem aí do cronograma que eles olham, então praticamente o que eles vão olhar? o desenho da sua pesquisa, os objetivos, os riscos, e os benefícios, o seu termo de consentimento livre esclarecido, se você for pesquisar numa escola, eles vão olhar o documento de anuência da escola, ou então da instituição onde você for pesquisar, se for secretaria de educação, tem que ter o termo de anuência lá, se for dentro da universidade, então o termo de anuência do defartamento, e é isso que o Ricardo está falando aí por fim, que é o importante é o seu cronograma, por quê? Agora, com o remoto, com o virtual, eles estão olhando isso muito também, se o seu projeto prevê entrevista, então você tem que falar, olha, a minha entrevista vai ser no virtual, porque, então eu vou, e como que você vai fazer esse virtual, se é individual, qual plataforma que você vai usar, vou marcar, aí não vou gastar muito tempo, se for criança, você tem que falar, vai ser uma entrevista de 40 minutos para não cansar a criança, porque senão ela vai ficar emocionalmente mexida, então você vai ter que tomar todos esses, o que eles vão olhar para, basicamente, gente, é isso, então, pelo que eu entendo hoje do COEP, ele é um órgão técnico, ele não vai olhar o mérito da sua pesquisa, ele não vai ficar olhando se a sua metodologia é adequada ou não, ele só vai olhar isso eticamente, se você falar assim, olha, eu vou pegar um bocado de menino, e amarrar ali no canto da sala, eles vão dizer, não pode não, eles vão te reprovar, mas eu não vou ficar olhando, se você decidiu que é pesquisa qualitativa e é estudo de caso, aí você não vai ficar preocupado, eles não vão ficar preocupados se você vai fazer estudo de caso, se isso é da qualitativa, se é da quantitativa, eles vão preocupar com esse lado, eles vão preocupar mesmo com as questões técnicas que eu estou colocando para vocês, tá? Eu não queria sair, gente, sem dar esse espetáculo, e daqui a pouquinho eu vou ter que sair, vocês vão me dar licença, tá bom? Ótimo, Teca, adoramos os pitacos. Vou aproveitar o seguinte, pessoal, daqui a pouco o Google vai encerrar a nossa reunião, então já vou criar uma nova aqui e já peço para as pessoas migrarem, para a gente continuar a apresentação nessa outra, tudo bem? Para não sermos interrompidos bem no meio, tá? Aproveitar e vou dar boa tarde, boa noite, para todo mundo. Olá, professora Missinha. Mas reunião, reunião, uma vai atrasando, uma vai atrasando todas. É. Então, olha só, agora nós vamos para esse endereço aqui, ó. Já copiei, vou colocar aqui no... no chat. Ó, está chegando mais alguém. Joelma. Joelma. Joelma acabou de chegar. Então, gente, está no chat o novo endereço. Eu vou também mandar no e-mail em resposta àquele mesmo e-mail que eu mandei convocando. então, vocês já podem, por favor, passarem para lá. Então, já estamos para lá, né? Isso. Ó, Teca, prazer enorme ver você na barra. Ó, eu também, gente. E achei super bacana essa iniciativa de orientar a entrada do COEP. Muito bacana. Obrigado, Teca. Muito obrigado. Um abração para vocês, gente. Abraço. Gente, eu cheguei atrasada. Nossa, o negócio está acabando. Joelma, não é que está acabando. Vai continuar. É porque o Google Meet só deixa a gente ficar uma hora. Então, a gente já colocou um novo link aí para a gente continuar num outro endereço. Está aí no... Está no chat. Está em tempo ainda. Ah, está bom. Estou aguardando vocês no outro endereço. Ah, deixa eu entrar aqui. Isso aí. Pronto. Estamos todos aqui já. Acho que na outra ficou só eu. E a Joelma. Joelma já passou para cá também? Não. A Joelma ainda está lá. Então, deixa eu... Ué, eu estou... Eu estou escutando vocês daí, mas eu acho que eu não passei para lá ainda não. É, porque ainda está aberto aqui, mas clica aí no link que eu vou fechar essa aqui, por favor. Sai da sala, velho. Sai da sala. Esse negócio do Meet virou uma tristeza, né? É, eles limitaram em uma hora, né? A não ser que a gente compre a versão premium. Mas eu não faço muita questão da versão premium, não. Nem eu. Eu falo lá. Eu tenho três links, mas não abro esse negócio. Bom, que bom que você está aqui conosco também, Licínia. Obrigado pela presença. A Chica também acabou de chegar. E Elaine e Ricardo, podem dar continuidade à apresentação de vocês, então, daquele mesmo ponto lá. Até que acabou dando uma sintetizada, foi importante. aí eu vou pedir para vocês abrirem novamente a apresentação e passar desde o início, porque quando você estava no início dela também, eu acho que eu fiz uma coisa errada aqui, porque como eu estou gravando do modo barato aqui, se eu abro qualquer outra tela, eu gravo essa outra tela. Então, pode passar essa página, essa a gente viu direitinho, essa também pode passar, essa também pode passar, essa também, essa é a página. A partir daí, essa é a próxima. Deixa eu ver a próxima. Então, só a anterior, que eu só queria que os alunos, que quem estiver assistindo vi isso também. Então, a partir daí, podem dar continuidade rapidamente já até onde vocês estavam. Tá. É só, então, lembrar que aqui a gente está mostrando só a plataforma mesmo e aqui a setinha apontando para onde você faz o cadastro. E a próxima página é que vai abrir essas páginas de cadastro, e essas páginas vão pedir umas documentações depois, antes da página em que a gente vai submeter o projeto. Aí, aqui, depois de já cadastrado, tendo feito o login, aí, aqui, é a página da submissão do projeto. E aí, o Ricardo foi apresentando os itens que vão aparecendo para serem preenchidos e que a gente acaba fazendo uma adaptação a partir do projeto que a gente tem. Eu imagino que a gente estava nessa, né, Ricardo? e agora já são quase seis horas, então, vamos tentar ser objetivos, por favor, queridas e queridos apresentadores. Eu posso ir daqui, Ricardo? Pode, por favor, Elane. Então, bora lá. Então, aqui, ó. Ai, foi uma pena até que eu saí, né? Dava para explorar bastante. Então, depois de cadastrado na plataforma, o que vai acontecer? Vai aparecer uma folha de rosto. Essa folha de rosto é um resumo do projeto, com o nome do projeto, o nome da pessoa que orienta, não aparece o nome, o nome, não precisa se preocupar, é assim mesmo, né? Nós não somos as pessoas responsáveis pelo projeto, tá? Então, essa folha, ela tem que ser impressa e aí, tem a questão da assinatura. aí, Ricardo, explica como foi isso, porque o meu processo foi anterior à pandemia. Essa folha, nós vamos imprimi-la dentro da própria plataforma, ok? Assim, dentro do formulário da plataforma, tem um local onde nós vamos imprimir. Imprimiu. Em verdade, como a gente pode fazer de forma de modo, você vai baixar essa folha, aí você vai mandar por e-mail ou pelo WhatsApp do seu editador ou editadora, que eles vão assinar, te devolvem também pelo WhatsApp ou e-mail e aí você vai encaminhar para a direção da FAI, ok? O e-mail está aí, esse de arroba pai ponto fg.br você vai anexar, aí tem que ser por e-mail, anexa no e-mail a folha já com a assinatura do professor orientador e aí, lá na diretoria da FAI, eles vão bater um carimbo com uma assinatura eletrônica e te devolver essa folha, ok? E aí você guarda, porque ela será um dos documentos que você vai anexar ao final. Tá? Bom, aí é o cronograma. É um exemplo do cronograma que você fez, né? Ficou fora de ordem. Porque o que acontece? Para quando a gente chegar no momento de inserir o cronograma na plataforma Brasil, vai ser, vão ser dois momentos. no primeiro momento, você vai pegar ação por ação e inserir ação por ação. E aí você vai colocar a data de início e a data de fim. Agora, veja bem, a data de início, ela vai ser sempre a data não é aceito, não são aceitas datas antes da data do seu cadastro na plataforma. se você cadastrou hoje, se cadastrou hoje, já fico sete, e começou a preencher o seu projeto, então, o seu cronograma, as ações, por exemplo, revisão bibliográfica do projeto, ela vai sempre começar de 30 do sete travou. Vou só botar esse número, meu amorzão. Travou, então, só ir recapitulando enquanto o Ricardo vai voltando. Aí, o que é importante aqui, que a gente já estava até falando antes, né, que não pode nunca colocar uma data anterior à aprovação do COEP. Então, a gente entra com o processo do COEP, dá um prazo de uns três meses e começa a preencher o cronograma considerando esse prazo para aprovação do projeto. E aí, que, acho que já até passou, é bom que já estamos na parte que eu já ia falar mesmo. Quais são os documentos que vão precisar serem anexados na plataforma, né? O projeto de pesquisa, que é o mesmo projeto que passou pelo parecerista, a carta de anuência, que é o documento que a Teca falou, essa carta, vou explicar um pouco mais pra frente, ela é o documento que é entregue à instituição da pesquisa, tá? A instituição em que você vai realizar a pesquisa. Termo de consentimento livre e esclarecido, os instrumentos de coleta de dados, por exemplo, no meu caso, que usei questionário, então, eu também apresentei o questionário, isso é cobrado, tá? Então, em relação à metodologia, como a Teca falou, eles não vão cobrar ali a fundamentação teórica, mas eles vão prestar atenção se você está descrevendo isso, no meu caso, por exemplo, isso voltou porque eu coloquei entrevista e eu tinha modificado para questionário e o suicídio alterar. Então, pediram para eu acertar isso. Oi, Ricardo. Eu completei a fala aí do prazo, tá? E estou aqui para os documentos que a gente precisa anexar. E aí, se for o caso de uma entrevista, se for uma entrevista semestruturada, né, é bom colocar as perguntas orientadas, é bom não, né, tem que colocar as perguntas orientadoras, se for, que for, tá, de instrumento que for utilizar nesse sentido, isso também, isso também tem que ser anexado lá na plataforma. O parecer assinado e essa folha de rosto também que vai estar assinada. Aí, o Ricardo colocou aqui uma lembrança, uma coisa interessante, que não é aceito qualquer forma de nomear os arquivos, tá? Então, aqui tem dois exemplos, nomear tudo sem espaço ou colocar aqui o underline ligando as palavrinhas, tá? Outra coisa é que, às vezes, o documento pode estar muito pesado, então, tem que dar uma diminuída no tamanho do arquivo do PDF. E aí, eu uso até um site que é ilovepdf para poder diminuir os tamanhos, eu fiz isso, precisei fazer para vários e deu super certo, assim, não deu problema, tá? E aí, aqui, o termo é de consentimento livre, esclarecido, eu coloquei várias coisas que são necessárias, tá? Mas o que que eu fiz aqui, o que que a gente tem feito? Eu, lá da turma de 2019, fui fazer uma disciplina que é a ética na pesquisa em educação. E aí, foi interessante fazer essa disciplina que tinha vários colegas também passando pelo COEP. Então, eu peguei de uma aluna que a orientadora dela já tinha submetido o projeto dela e tinha sido aprovado. Então, o modelo estava ok. Então, o que eu só fiz adaptação para a minha própria pesquisa, tá? Então, lembrar aí que esse documento é o documento que é apresentado aos participantes da pesquisa, tem que ser com uma linguagem adequada ao público-alvo, como a TECA já disse, foi até bom que ela antecipou essa parte, né? Eu já vi gente relatando, por exemplo, que fez o TCLE para crianças com ilustração, porque tem que ser na linguagem que elas entendam, né? E da mesma forma um outro, às vezes, para adultos que não são alfabetizados também, numa linguagem que a pessoa entenda, compreenda aquilo. Às vezes, até por meio de vídeo, assim, a gente já ouviu coisas variadas ou várias formas de fazer isso daqui, tá? E precisa conter título da pesquisa, identificação do orientador ou do orientador, identificação do mestrando ou do mestrando, objetivos da pesquisa, público-alvo, procedimentos metodológicos vão ser adotados, o recorte temporal, por exemplo, no meu caso, foi estudo de caso, quanto tempo eu ia ficar na escola, informações sobre benefícios, custo da pesquisa, no caso, custo é todo de quem está pesquisando, tá? Então, a gente deixa isso claro lá, que a pesquisa, ela é totalmente voltada, tudo aquilo para finalidades acadêmicas, aquele prazo de cinco anos, orientações sobre participantes poderem retirar o consentimento dado a qualquer momento, a gente tem que ficar bem claro, contato dos responsáveis pela pesquisa, se tiver mais de uma página, espaço para rubrica em cada uma delas. Eu vou mostrar aqui um exemplo, que aí fica claro também de como isso tem que ser feito. Espaço para assinatura numa última página, tá? E aí, a partir do termo de consentimento, eu fiz assim, eu achei que foi bem tranquilo, eu fiz o termo de anuência, que é o que foi para a escola, depois que eu fiz o termo de consentimento, porque aí eu fiz um resumão, o termo de consentimento ficou com uma página, o TCLF ficou com duas, eram professoras também, então eu não tive tanta preocupação com a adequação da linguagem, mas a gente precisa, o termo, ele tem que ser numa linguagem que a pessoa entenda o que a gente está querendo, tá? Por isso que é consentimento livre esclarecido, a pessoa tem que ser esclarecida sobre o que a gente está fazendo ali, tem que ficar bem claro. e a responsabilidade pela pesquisa ela é totalmente nossa e a gente também tem que deixar isso claro ali. Então, o termo de anuência ele vai conter os mesmos itens, a diferença é que a gente vai apresentar na instituição, no meu caso, a diretora da escola assinou e aí eu acompanhei cinco professoras e elas que assinaram o TCLF e a diretora que assinou o termo de anuência, tá? Então, é assim e aí aí eu e aí eu né a TECA já começou a falar dos riscos e aí eu vou até coloquei algumas coisinhas aqui para não esquecer porque essa parte é extremamente importante essa parte aqui pode voltar, tá? E aí também não tem problema nenhum se a pesquisa voltar porque eles vão vai voltar com os apontamentos de onde é que a gente precisa corrigir. Então, não tem problema não é aquela coisa também para ficar com a cabeça quente por causa disso. No meu caso voltou com três coisinhas para corrigir que foi até uma distração eu lembro da minha orientadora também que entrou com uma pesquisa e voltou com mais de dez itens e ela ficou assim ai, o que eu faço? Me ajuda. E aí eu fui falar coisas pequenas que ela deixou passar e ela não estava acostumada e foi. Ah, então isso não é problema isso é corrigir. Então, assumir que toda pesquisa toda interação humana envolve risco por mais, por menores que sejam, né? Esses riscos eles podem ser um desconforto por exemplo no meu caso eu estava ali junto com as professoras observando a sala de aula acompanhando elas eram professoras dos anos iniciais e eu formada em história observando as aulas delas então elas falaram várias vezes que sentia vergonha de eu estar ali se sentiam de alguma forma intimidadas então muitas vezes eu tive que explicar eu não estava ali numa posição de julgar o trabalho delas eu queria entender quais que eram as possibilidades quais eram os desafios não era esse o meu papel então quando isso lá no risco vai ter um quadro, né? dentro da plataforma que a gente vai ter que explicitar deixar bem claro quais são esses riscos, né? e quais são os recursos que a gente vai utilizar para tentar minimizar tá? então aí eu coloquei exemplos aqui, né? do que pode aparecer aqui desconforto sensação de exposição cansaço vergonha timidez intimidação mas isso é muito particular a pessoa vai analisar a sua própria pesquisa e ver o que que serve ali a gente vai tentando prever e aí com base nessa previsão a gente também vai colocar o que a gente vai fazer para evitar então manter uma postura ética criar um clima de confiança de parceria estar aberto a escutar os participantes independente de divergência de opinião a gente a questão política nessa hora fica de lado porque não é a gente estar nessa postura mesmo de ser ético o tempo todo e aí a gente é a pessoa que é responsável pela pesquisa e os participantes eles são as pessoas que precisam ser protegidas e a gente tem que ter isso em mente o tempo todo e aí eu trouxe aqui para vocês verem como que eu preenchi na plataforma essa questão dos riscos porque eu lembro que esse professor de ética ele também era do Coep e ele falou que a gente podia deixar isso bem detalhadinho não tinha problema e que era o ideal então né aqui esse processo para vocês entenderem né por ser uma investigação que envolve a imersão no ambiente colar e o contato diário e rotineiro com as professoras participantes da pesquisa considera-se que a presença da pesquisadora pode gerar constrangimento desconforto intimidação dessa forma como as medidas serão essenciais as envolvidas serão esclarecidas minuciosamente sobre os objetivos dessa pesquisa manter uma postura de diálogo sempre disponível para sanar dúvidas eu fui destrinchando tudo que poderia acontecer e o que eu poderia fazer tá nesse texto aí e no final eu ainda destaquei se tudo isso não der certo eu ainda vou lembrá-las que elas podem desistir tirar autorização para o acompanhamento para pesquisa a qualquer momento tá então essa parte aqui é uma parte que eles consideram bastante e se não tiver de acordo eles vão pedir também para fazer adequações tem gente que vai pensar não tem risco nenhum eu tô ali não é uma pesquisa das áreas de biológica não tô fazendo experimento mas tem que colocar que tem risco mesmo que sejam minhas então isso tem que estar bem claro também nos termos em todos os termos tem que estar é claro outra coisa a questão da confidencialidade tá das professores do que elas estão colocando de que isso não pode gerar o estado da pesquisa não pode gerar constrangimento de forma alguma e aí são coisas que a gente vai colocando nos termos também é aqui já mais ou menos encerrando só vou mostrar como é que eu fiz os termos e o que é que precisa ter neles de obrigatório então aqui o termo a gente começa fazendo uma apresentação coloca dados da pesquisa dados de orientador a gente coloca o objetivo da pesquisa qual que é o público aqui no meu caso as professoras de terceiro, quarto, quinto anos no ensino fundamental o tempo que vai ficar na escola em que que essa pesquisa vai contribuir os instrumentos de coleta então aqui ó contribuição será essencial na elaboração de uma proposta de formação continuada a informar que a pesquisa não vai demandar nenhum gasto financeiro que embora mínimos riscos aí eu já estou falando dos riscos e do que que eu vou fazer para evitar tem que estar aqui aqui o que a Teca falou do espaço né para a rúbrica já que são duas páginas deixar isso claro aí aqui tem essa parte que é obrigatória tá inclusive essa resolução tem que constar aqui e aí cada pessoa fica com uma parte dessa autorização embaixo que é importante colocar que a nossa assinatura tá e aqui também do meu orientador aqui também tá tem que estar tudo isso e o outro eu não fiz com criança tá então eu não não tenho assim como mostrar e eu também não tenho a questão da gravação de imagens tá então esses termos eu também não tenho como mostrar termos da doença praticamente um resuminho do outro mas aqui de forma mais simplificada bom encerramos a nossa parte aqui maravilha pessoal concluíram a apresentação muito obrigado por compartilhar as experiências e o conhecimento foi ótimo ter também a participação especial da professora Teca né bom como a gente tinha combinado no início temos algumas pessoas aqui presentes nós estamos gravando vamos disponibilizar no YouTube mas mesmo assim quer dizer exatamente por isso seria bom ter agora algumas perguntas um debate né que as dúvidas de vocês podem ser as dúvidas das e dos colegas temos também algumas professores professora Sirlene professora Licínia agradeço pela presença eu fiquei pensando aqui Pablo deixa eu dar meu papo coloca o pé hoje tá difícil tá difícil hoje nossa tá sobrecarregado então eu tava enquanto ouvia né primeiro assim parabenizar como a Teca falou né acho que essa discussão é muito importante acho que é muito legal a gente pensar nisso né e uma vez por ano ou a cada semestre fazer uma rodada de discussão sobre essas questões burocráticas né e técnicas mesmo né porque essa palavra no Brasil já me enlouqueceu algumas vezes hoje eu tiro de letra assim mas já me enlouqueceu né e foi o aprendizado assim né duro mesmo e eu tava pensando por exemplo tem um outro né tem uma eu tava pensando vendo esse seu documento Elane tão tão bem feito né tão bem bem descrito eu tava pensando a gente não podia fazer alguma espécie de um banco mesmo com esses termos até porque eles são anônimos né eles não tem nenhuma eles não tem nome de ninguém porque isso vai facilitando a vida da gente né eu tenho feito isso com as minhas com as minhas orientandas né por exemplo tem a pesquisa tem pesquisa que além do termo de consentimento não sei se é o de vocês mas tem o termo de assentimento que é quando você pesquisa né a no caso da Rebeca que foi com adolescentes né e esse termo de assentimento nos deu um problemão não o termo em si mas a própria condição de fazer o assentimento porque eram meninas que estavam em medida sócio-educativa então elas estavam sob a responsabilidade do Estado e não da família ó né até a gente entender né como fazer como né como resolver tudo da maneira ética né mais correta possível nós tivemos um trabalhinho pra conseguir fazer então assim a tal diligência eu e a Rebeca recebemos né uns 10 vezes devolveu pra gente porque sempre tinha uma coisinha que ficou faltando porque era uma novidade pra nós essa questão né de você pesquisar criança adolescente aí você tem que ter também o assentimento né de quem de quem é delas né das crianças então fiquei pensando nisso assim acho que esse termo né que você elaborou Elayne no termo da Rebeca esse assentimento são documentos que a gente poderia fazer mesmo uma pasta de documentos e deixá-la disponível né porque é muito bom a gente poder já ter né pra que a gente tem que inventar rodas se já temos a experiência né quem já bateu a cabeça uma vez trazer essa experiência e compartilhar então agradecer Elayne e Ricardo por compartilhar a experiência com vocês e dizer que eu vou colocar as minhas orientadas coladas para ajudar né estou agora com duas que vão entrar agora no Coep então assim é muito quero agradecer muito mesmo e parabenizar pela iniciativa viu Pablo muito legal essa proposta de fazer esse debate aí essa discussão bacana era isso valeu licença achei excelente a ideia de um banco desses documentos né desses termos então já vou começar aí já pedindo a Elayne e o Ricardo para me enviarem para eu já organizar uma pastinha e deixar né digamos na responsabilidade da coordenação da linha em breve será o Pedro né já passo para o Pedro o Pedro e o Vinícius muito bom gente está aberto ainda sim Sirlene pode ficar à vontade Sirlene também achei acho assim fundamental ter momentos como esses aqui para a gente poder discutir é um assunto tão importante né para os pesquisadores aprendi bastante coisa aqui e aí eu fiquei com uma dúvida eu queria perguntar para a Elayne a Elayne está dizendo que ela fez a pesquisa na sala de aula né e as professoras assinaram o termo de consentimento é necessário nesse caso que os estudantes também assinem já que está na sala de aula né você participou ali pelo que eu entendi você participava das aulas não é isso nesse caso os alunos também tem que assinar algum termo no meu caso como a minha pesquisa envolvia só as professoras só as práticas delas a interação com elas necessariamente então não precisava colocar eu não precisei passar isso para os estudantes foi até uma questão que a gente foi ponderando no início né com o Pablo porque eu inclusive falei bastante isso que a gente começou a pesquisa pensando em envolver as professoras e os estudantes mas eu fui vendo que isso ia dar um trabalho gigante porque até para trazer o material deles como que eles estavam pensando no ensino de história também para esses termos isso ia ficar inviável para uma pesquisa de mestrado entendi obrigada Elaine eu queria também só fazer uma agora eu queria já aproveitar que eu estou aqui com o microfone aberto Licínia se você pudesse esclarecer aí para mim qual que é a diferença do termo de consentimento e o termo de assentimento eu teria que até pegar os dois termos para dar uma olhada mas são termos diferentes né digamos assim o de consentimento quem concorda no caso no caso de de adolescente de adolescente adolescente quem consente é peraí um pouquinho eu acho que é a criança adolescente é o adolescente no caso né ele tem que ele não pode consentir né porque na verdade não tem ainda não tem a idade ainda suficiente para dar o consentimento então é a família né ou a pessoa que é responsável por ela que dá o assentimento ela não pode ela ela falar né ela ainda não pode ser responsável por assinar um termo como esse então quem assina é a pessoa responsável no caso a família né o pai ou a mãe né alguém que é que é o tutor legal e no caso dessas meninas na época era o Estado porque eram meninas que estavam sem o pato destruído o pato poder né da família então era eram as pessoas responsáveis diretas por elas na casa onde elas moravam deu para entender a diferença o assentimento elas não podem assinar o assentimento é o consentimento pelo que não pode de alguém de um terceiro né de uma de um responsável tá então o consentimento o tema de consentimento é quando o próprio sujeito está assinando o Pablo cortou a sua fala você poderia repetir por favor não eu entendi que o assentimento então é o consentimento de um terceiro responsável por você né esse é o assentimento vou até ir abrir aqui o o dicionário mas se eu abrir interfere na minha gravação então não vou fazer isso depois eu olho eu queria fazer um adentrozinho que é o seguinte sim Ricardo fique à vontade entre essas diferenças de termos vai influir também o tipo de pesquisa que você está fazendo porque embora exista uma uma lógica nesses termos mas dentro a partir dessa lógica esses termos vão adquirir uma característica que vai ser muito visível em que vai estar muito visível a proposta do seu projeto né é muito interessante isso porque um termo de consentimento para uma pesquisa por exemplo a pesquisa que ela ainda desenvolve né com professoras é um termo que tem todo um conteúdo básico porém existem nuances que correspondem às abordagens que a Elaine vai fazer mediante pesquisa dentro da perspectiva da pesquisa dela e nem especificidade né da pesquisa que eu faço com professores de história mas cuja abordagem elas não vão estar falando de dentro da sala de aula mas dentro da visão delas enquanto professores de história no olhar dos lugares de memória que são de mercado entende então assim eu vou dos mesmos termos a mesma lógica porém que com nuances que vão refletir tanto nesses termos de consentimento a natureza da pesquisa agora uma questão que a Peca falou e que a Elaine falou que é muito importante é o seguinte seja na pesquisa de campo né por exemplo que você venha fazer uma entrevista presencial seja por meio do MIT seja por meio de formulário é importante que o entrevistado ou entrevistado ele pode não somente recusar a responder mas ele pode em qualquer momento interromper a entrevista ele pode inclusive mesmo depois de entrevistado finalizado ele pode desistir de participar enquanto entrevistado dentro da sua pesquisa e nesse termo de esse termo de consentimento é importante que você coloque o seguinte aonde você vai armazenar as informações que ele vai te passar como que esses dados que ele te das falas que ele te passou que ele te disse eles vão ser processados eles vão ser processados armazenados e por quanto tempo isso vai ficar porque digamos que daqui a 10 anos essa pessoa questione a sua pesquisa e aí você enquanto pesquisador tem um documento a universidade tem um documento em que definiu-se inclusive que aquela fala em que em que tais dados foram coletados que gerou por exemplo um texto de um capítulo inteiro de uma dissertação isso proveio de uma fala cuja concordância permitiu que a fala se transformasse em dados e esses dados fossem interpretados com tal e tal e tal metodologia que o pesquisador diz o outro entende? então tem uma coisa isso é muito interessante acho que dá um um tom profissional né? dá uma uma acho que dá uma profissionalizada na questão do da ação da pesquisa eu acho bacana então é só esse aditivo sim agora eu tô à disposição o pessoal que quiser de sentar comigo eu sentar com o pessoal é qualquer dúvida na hora de mexer pode me chamar viu? porque eu tive muita ajuda eu tive a ajuda de Elaine eu tive a ajuda de Kelly então assim podem contar comigo estou à disposição na hora de entrar na plataforma porque são muitas informações né? então quando chega na hora de botar a mão na massa a gente fica meio desesperado é e é uma coisa que cansa então você tem que fazer aos poucos não deixe pra fazer na hora vai fazendo aos pouquinhos entende? porque se você falar assim pegar de empreitada não é fácil não a joia eu tô vendo aqui obrigado Ricardo muito obrigado tô vendo aqui o comentário da Licínia no chat na verdade é o contrário do que eu tinha entendido é o tema de assentimento é da criança ou adolescente que assina que é uma concordância né? e o consentimento é o responsável correto? tá é isso mesmo é isso mesmo eu olhei aqui né? porque até nós tínhamos dúvida na época então eu olhei aqui pra confirmar pra conferir abrir os arquivos é isso mesmo que a gente teve que fazer esse tema de assentimento na época a gente mandou só o desconsentimento achando que era suficiente e aí o COEP nos envolveu dizendo que não nesse caso elas precisavam ter elas precisavam precisavam ter dois tipos de termos então pessoal obrigado Lucínia eu quero assim agradecer de coração mesmo a Elayne e o Ricardo todas presentes mas especial a Elayne e o Ricardo porque é eu na verdade ajudei eles muito pouco nesse nessa trajetória de aprovarem os projetos deles no COEP eu sempre tive uma posição digamos eu vou dizer crítica em relação ao COEP e a necessidade desse tipo de burocracia para usar um termo que apareceu mais cedo que a Teca também usou ao mesmo tempo que com o tempo eu fui entendendo a importância e digamos assim como diria o meu pai o que a bunda não prejudica então assim o COEP é uma garantia a mais para o próprio pesquisador e os pesquisados a minha resistência advém ainda do entendimento de que assim se o pesquisador já foi aprovado num processo seletivo por uma banca se tem um orientador se passa por uma disciplina de seminário que trabalha o seu projeto se passa depois por uma qualificação com outra banca que avalia o seu projeto e depois passa por uma defesa com mais uma banca então são três bancas se ainda assim restam problemas de ordem ética então o sistema é muito problemático eu acho que então a gente já tem muitas instâncias de conferência digamos dessa dimensão ética da pesquisa mas uma vez que existe então um comitê centralizado na universidade e eu espero que o COEP mantenha o arquivo mantenha seus dados para futuras pesquisas também conferência eu sempre deixo como opção para os meus estudantes orientando submeterem ou não no caso a Elane e o Ricardo optaram por fazer esse caminho tiraram de letra como eu disse eu os ajudei muito pouco então aqui é uma situação que eu que estou aprendendo com os meus orientandos então de fato esse processo revela essa possibilidade do orientador ser movido ou demovido de seus né suas manias e suas resistências pelos próprios orientandos né e espero que então na verdade assim acho que a minha função aí não só como orientador mas como coordenador da linha né no finalzinho aí é de tentar promover esse tipo de registro e adorei a proposta da Licínia vamos tentar rodar digamos uma circular assim olha todo mundo que passou pelo COEP está passando pelo COEP se está convidado né a enviar os termos que utilizou para esse banco que a linha está criando né vai criar para ficar registrado para futuras pesquisas também né para servir para futuros orientandos e como acho que a Licínia colocou desculpa a Cirlene colocou a Licínia também vamos tentar promover esse tipo de discussão permanentemente sobre o COEP essas instâncias a gente tem a Teca que é da linha e que está no Comitê de Ética e o Comitê de Ética também tem solicitado sempre que a gente os né leve até ele né as nossas experiências e também dúvidas e sugestões enfim especificidades né das humanidades das pesquisas em humanidades né então acho que esse vídeo que a gente está gravando aqui pode servir até para isso também né espero que também sirva para registrar para o próprio COEP como que a gente assim a base como nós estamos lidando com essa situação quer dizer a gente quer a gente faz questão de que as pesquisas sejam eticamente responsáveis não temos dúvida nenhuma em relação a isso o que a gente espera é que esse processo seja um processo enriquecedor né então e por exemplo a questão dos riscos eu sou um dos que no início pensava poxa mas como assim que risco né mas aí ao ouvir a apresentação da Elaine como ela detalhou bem né e aí eu penso eu repenso olha se não houvesse risco nenhum aí não não precisaria né ter quer dizer toda pesquisa apresenta risco né toda pesquisa apresenta risco né independente de ser de uma experimentação biológica ou uma de outras ordens o que a gente sabe a gente já tem registros né Licine de o quanto um pesquisador pode ser nocivo para um grupo pesquisado dependendo da falta de sensibilidade da maneira que ele chega ao grupo Pois é Fábio Sim Pois é isso que eu queria comentar mesmo assim eu também tinha dificuldade em aceitar né mas tudo isso que você falou não 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 protege mesmo né que essa ideia mesmo que a Elaine colocou de uma proteção da pessoa que está sendo pesquisada participando da pesquisa que é sujeito da pesquisa a gente sabe nas humanas o quanto né o que as pessoas falam falam e vivenciam é traduzido interpretado assim muitas vezes levianamente por nós pesquisadores e pesquisadoras eu digo nós porque a gente não está nós não somos perfeitos então qualquer um de nós pode fazer isso então é esse esse ter essa questão do COEP dar à pessoa toda a condição né da pessoa que é sujeita da pesquisa de também de também né se impor né desse ponto de vista dizer olha isso eu não quero né eu não quero participar eu não quero eu não quero que seja dita eu não quero então acho que eu acho eu também tinha uns senões e depois eu fui aprendendo que de que o fato de nós passarmos processo seletivo por todas essas coisas que você falou essas etapas não garante a pessoa que vai ser investigada né ela ter o direito depois de se levantar né de questionar qualquer coisa que seja seja dita acho que o documento a documentação ela é infelizmente não precisar não deveria precisar disso mas isso é necessário porque gente né é a humanidade né não tem dado muito certo né então agora uma questão que eu sempre tive crítica Paulo queria comentar é em relação à plataforma estrutura dela estrutura dela primeiro que ela não é nada ela não é nada palatável ela não é aquela estrutura de plataforma que é horrível né pedir dados aquelas coisas que você lança o negócio some ela não é boa então isso acho que a gente até poderia levar como crítica ela não é como é chama é o nome que dá hoje amigável né amigável intuitiva ela não é intuitiva isso ela não é intuitiva e o fato que ela é muito ela é muito o modelo dela é o modelo da ciência e saúde então a gente poderia pular ali queimar ali pelo menos umas cinco páginas ali de formulário né então acho que talvez isso sim haver plataformas haver formulários específicos né para determinados tipos de pesquisa era essa a minha eu queria fazer esse comentário aproveitei a deixa sim mas é exatamente isso né Elisina a gente vem de uma formação a gente que é da geração anterior aí ao Ricardo a Elayne do pesquisador muito arrogante né um pesquisador prepotente que insensível acho que essa a gente tem construído nos últimos anos assim em várias dimensões a necessidade desse respeito ao outro e acho que o que é legal desses termos é que explicita isso para o pesquisado né então você fala olha se você quiser parar você pode parar se você não se achar porque as gerações mais antigas não tinham esse cuidado né agia meio como jornalista né tipo olha sua casa desabou como você está se sentindo e tal e põe o microfone então é aquele tipo de postura insensível bom além do fato de que muitas nossas pesquisas lidam com menores então aí já tem uma outra questão colocada que aí envolve realmente consentimento dos responsáveis né ou não e essa relação toda bom não sei se Chica Joelma Mércia Maísa tem algum comentário alguma pergunta Sirlene mais alguma caso contrário eu tenho mais uma se puder fazer mais uma eu gostaria claro Sirlene vai lá e aí na fala da Sirlene mas se algum eu peço para as outras pessoas se alguém quiser fazer se alguém quiser fazer antes de mim fique à vontade também tá mas pode pode ficar à vontade Sirlene tá bom eu acho que na primeira vez que eu fiz a pergunta que eu não agradeci a apresentação da Elaine do Ricardo ótima apresentação parabéns eu acho que os exemplos que a Elaine traz aqui principalmente em termos de risco dá mesmo né essa visão que a gente puxa é verdade né pode ter risco mesmo né e e aí complementando com a fala do Pablo agora de fato essa postura de pesquisador é algo que a gente precisa ficar muito atento né porque assim eu falo da experiência como professora na educação básica e a gente a escola recebe o pesquisador nesse lugar de quem sabe e nós não sabemos nada estamos ali sendo investigados né e depois o trabalho fica pronto e aí com coisas que a gente nunca ouviu falar que a gente não sabe enfim eu acho que tem toda essa relação e quando a Elaine apresenta né essa forma como ela foi construindo aí essa a ideia né a ideia de risco a interpretação disso e a forma com que ela lida com isso eu achei fantástico né assim muito bacana mesmo mas a pergunta que eu tenho é pelo que eu entendi existe um 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 cronograma né existem aí abas nesse nesse preenchimento desse formulário e que é necessário que sejam anexados documentos também né inclusive os próprios ali instrumentos de pesquisa como questionário entrevista né já delimitando então um tempo para a realização disso bom a minha pergunta é o seguinte quando a gente trabalha geralmente né com questionários e com entrevistas a gente faz um teste ali como é que fica essa relação teste a gente faz é antes né de iniciar a pesquisa e como fica isso em relação aos testes feitos antes mesmo do início aí desse questionário que vai ser o questionário de análise mesmo da pesquisa existe algum espaço para que seja colocado isso isso não é previsto eu fiquei em dúvida com relação a essa a esse passo da pesquisa não sei se eu fui clara que eu eu não sei se seria mais ou menos da forma como eu fiz mas eu testei os meus questionários com colegas do promestre e aí nesse caso não precisaria estar na plataforma não sei se seria isso então parece que na plataforma não prevê então pelo que como o Silene está perguntando já não prevê essa etapa assim não porque eu estou pensando na porque eu pensei na verdade numa pesquisa de uma de uma colega que ela fez com estudantes surdos mas antes mesmo dela iniciar todo o que seria ali né os dados para pesquisa dela ela fez um teste antes com pessoas surdas então eu fiquei pensando onde que essas pessoas surdas entrariam aí era um um teste né professores então nesse caso veja bem no caso veja bem o que ele fez foi na verdade uma testagem é como se fosse um experimento de testagem agora nessa perspectiva que você está falando né seria assim uma testagem preparatória para uma pesquisa de campo então mediante ao nível de abordagem e utilização de instrumentos e já inserindo o sujeito real que faz parte de um sujeito real do seu seu rede de pesquisa já participaria já estaria dentro da pesquisa de campo é como se fosse dentro da sua pesquisa de campo houvesse duas etapas uma etapa preliminar experimental certo ou você pode dar ali o nome de uma fase de testagem para aprimoramento dos procedimentos metodológicos que você vai utilizar dentro da pesquisa quando ela for realmente utilizada como número maior de sujeitos né é bem diferente do que uma testagem para por exemplo estruturar melhor o roteiro de perguntas o roteiro de eu próprio questionar ou até mesmo para ver se tais perguntas funcionam eu acho que na minha opinião tá eu não sou do que espero é porque é aquilo que eu coloquei no início a especificidade do seu projeto né o nível de abordagem que você vai dar a ele vai em verdade começar a abrir diversas nuances e que você mesmo vai colocando encaixando dentro daqueles toques dentro daqueles que você comprou a carne dentro daqueles não tinha mas com uma coisa não era só um de patinho muito carinho obrigada eu fiquei na dúvida aqui também Silênia você estava falando você estava falando dessa aplicação que a gente faz para verificação do instrumento para adequação do instrumento é essa? isso mesmo pois é eu acredito que não o instrumento de pesquisa o TCLL não prevê esse tipo de pelo menos que eu saiba não eu já fiz inclusive o questionário e fiz a mesma coisa fiz o questionário e apliquei numa turma de uma escola de ensino médio para verificar se o questionário estava adequado tem um nome que a gente dá para esse procedimento eu até esqueci agora tem um nome específico um nome técnico que a gente dá mas é uma boa pergunta é uma coisa interessante mas aí isso não entra no cadastro da plataforma Brasil não entra não entra você não tem esse aí não é porque isso isso é praticamente você usa isso você joga fora você não pode nem essa escola que eu apliquei essa turma eu não pude aplicar depois nessa escola com essa turma então não é um material que você vai utilizar ele não tem nenhum valor metodológico como instrumento metodológico pelo menos não poderia deveria entendi então era isso mesmo que eu queria saber como que ficava essa possibilidade dessa testagem anterior à pesquisa então é possível mas ela não entra nesse nesse formulário não entendi obrigado isso fica os bastidores bom mas é uma boa pergunta Silene porque efetivamente acontece a testagem mas para o registro acaba que é só o que realmente vai contar sim como a pesquisa efetivamente pelo que eu estou entendendo só os processos as atividades bom mais alguém gostaria de fazer alguma pergunta eu acho que já está bem longa a nossa reunião depois as pessoas eu acho que cestou é acho que as pessoas desanimam boa boa se ficar muito longa as pessoas desanimam até de começar a ver depois mas então agradeço mais uma vez a todas e a todos e é isso aí muito obrigado ok gente uma boa um bom distante um bom final de semana para vocês para todos vocês também obrigada gente boa noite vamos vamos